Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje iremos falar sobre outra propriedade da matéria chamada massa. Ah, não é bem esse tipo de massa que eu estou falando. A massa que eu me refiro é a quantidade de matéria que um objeto num corpo possui. Imagine uma garrafa com duas gotinhas de água. Está quase vazia, certo? Mas se eu colocar água até o topo eu aumentarei muito a quantidade de água. Ou seja, mais matéria, mais massa. Assim, podemos dizer que quanto mais massa um objeto possui, mais difícil será movê-lo. Por exemplo, para mover este lápis eu preciso pouca força, pois ele é leve e pequeno. Este lápis deve ter apenas 10 gramas. Mas se eu for mover toda a minha bancada, vai ser bem mais difícil, pois ela tem muito mais massa. Deve ter mais de 100 mil gramas. Ou 100 quilogramas. Então, quilogramas e gramas são algumas das formas de medirmos a massa. E vou aproveitar que estou fazendo força e vou levantar alguns quilinhos para ficar mais forte. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça! Se você gostou do vídeo, curte aí! Se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais! E aí